Você é, o seu reconhecimento internacional, você é especialista em curvatura peniana, correções de deformidades penianas, que a gente está falando, e impotência. O que é curvatura peniana? Me explique isso. Então, o pênis... Também vai ficando torto? Pode nascer torto ou ficar torto. Portanto, tanto os que nasceram tortos, quanto os que ficaram tortos ao longo da vida, é possível retificar.